Voltamos com o 6 Horas Notícias, agradecendo mais uma vez o carinho da sua audiência. Está conectado no Facebook, manda sua mensagem lá, daqui a pouquinho eu vou acessar e mandar aquele abraço para você que está mandando o alô, o ok, a carinha, o coração e lógico, mandando o seu recadinho, deixando claro que você está conectado e sintonizado na nossa companhia. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E vai começar a ser comercializado aqui em Manaus um tipo de óleo de andiroba diferente. Isso porque o produto é produzido por ribeirinhos aqui do estado. Acompanhe agora na reportagem de Luiz Rodrigues. O puro poder da andiroba em um frasco de 30 ml, com óleo massageador. O produto chega a partir de hoje ao mercado de cosméticos. Esse é o Menino dos Olhos, produto oriundo da empresa de processamento EBC Bauana. A parceria com a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Acari e a Fundação Amazônia Sustentável tem dado certo. Eu acho que o trabalho da Pfizer, ele é um trabalho estruturante, entendeu? Porque assim, o conhecimento ele já tem. Eles não têm o mecanismo de fazer com que isso possa ser transformado, principalmente com a necessidade que um mercado pede. Menino dos Olhos é um produto florestal criado no médio Juruá, mas precisamente no município de Carauari, terra dos vegetais amazônicos que abastece grande parte das empresas de cosméticos. E o resultado final é esse aqui. Vamos experimentar. Pronto para ser comercializado. O produto foi idealizado e criado por três jovens. Eles são técnicos em produção sustentável e viram no fruto da andiroba, uma típica árvore da floresta amazônica, a oportunidade de empreender. Seu Reginaldo, que antes era coletor do fruto, fala sobre as propriedades do produto. Você não tem uma garantia se ele vem para os outros mercados, se ele é só o óleo puro. A gente não tem essa garantia. O nosso que a gente tem é a garantia que é porque a gente está produzindo lá dentro da unidade. Não tem como a gente fazer outro tipo de óleo, dando ser o verdadeiro. Na verdade, é um sonho que hoje está tornando realidade. Esses jovens empreendedores do Médio Juroá, eles produziam óleo de andiroba a partir das sementes de andiroba e muromuru. E aí, a partir do amadurecimento do processo produtivo, a gente conseguiu idealizar um modelo de negócio que conseguisse agregar valor no produto final. Bom para o meio ambiente, porque é preciso ter árvores. E bom para a economia, pela distribuição de renda. Sem contar que é excelente para quem compra, porque além de cuidar da pele, também se cuida do planeta. Menino dos Óleos é cultura, história de vida de quem mora na floresta e esperança para todos que almejam por um mundo melhor. Que interessante, não é? Uma iniciativa brilhante e, assim, maravilhosa, não é? A gente tem visto esse trabalho fascinante, promovido pela Fundação Amazonas Sustentável. Parabéns à Fundação Amazonas Sustentável, que tem feito um trabalho gigantesco, não somente aqui no Amazonas, mas em toda a região norte, não é? Porque eles acabam atingindo também os estados vizinhos de uma forma espetacular, ajudando na preservação das reservas indígenas e fomentando a produção de materiais oriundos da floresta, que vão beneficiar milhares de pessoas em todo o Brasil. A nossa floresta trazendo cura, trazendo aí uma essência especial, única, exclusiva, nascida aqui no estado do Amazonas e que vai ser comercializada em todo o Brasil. Isso é fascinante, não é? E, lógico, e um detalhe importante, sem impacto ambiental. Isso é que é o diferencial desse trabalho desenvolvido pela Fundação Amazonas Sustentável. Show de bola, não é? E a gente muda de assunto agora, vamos falar de economia. A venda de veículos aqui em Manaus registrou um aumento de 15% em setembro, comparado com o mesmo período do ano passado. Já para o acumulado do ano, a expectativa é de um aumento em até 10% nas vendas. São eles que comandam as ruas da cidade. Atualmente, a frota de Manaus é de 960 mil veículos. E para quem ainda não tem um carro próprio, as promoções são muitas e atrativas. Cada detalhe é para chamar a atenção de quem sonha em ter um carro próprio, como o Daniel. A gente está dando uma olhada primeiro, encontrando o preço bom, parcela boa para poder comprar. Para este empresário, as vendas estão melhorando. E a expectativa é de que com o 13º salário dos trabalhadores, o aumento alcance 10% no acumulado do ano. A expectativa agora para o final de ano, novembro e dezembro, são as melhores, né? As pessoas recebendo o 13º. Só em setembro deste ano, Manaus teve um aumento de 15% nas vendas. Segundo o Departamento de Trânsito, a expectativa é que em oito meses, um milhão de carros estejam nas ruas da cidade. A gente sabe que hoje carro, ele não é só luxo, ele é uma necessidade e também uma maneira de a gente ganhar dinheiro. Porque o cliente, antigamente, ele encontrava muita resistência na compra do veículo. Hoje está muito simples. Outro fator que aumenta a procura é o uso dos aplicativos de transportes, pois os usuários estão optando por conforto e economia. Haja carro em Manaus, hein? Não aguentamos mais tanto carro, esse trânsito confuso. Meu Deus do céu, ainda estão vendendo mais carro, né? Então, olha, está atolado de carro, pelo amor de Deus. E a gente agora tem um curso super interessante para quem deseja se especializar na área de condução escolar. Estamos falando do capacitação para monitor de transporte escolar, que está sendo oferecido pelo Detran Amazonas. Quem dá mais detalhes é a repórter Patrícia de Paula. É isso mesmo, mas é bom se apressar, porque as inscrições vão terminar no dia 13 de dezembro. São apenas 100 vagas. E para você que está interessado, pode vir direto aqui no Detran, que fica na Avenida Mário Ipiranga, aqui na antiga Rua Recife. Mas é necessário que você traga os seguintes documentos. O CPF, também a sua identidade, ainda comprovante de residência, de escolaridade, pelo menos o uso fundamental, e ainda de antecedentes criminais. E antes que eu esqueça, você não vai pagar nada por isso. Você precisa apenas trazer um pacote de fraldas que vai ser doado aí para alguma instituição. Agora, o horário, anota aí, é de 8h30 até 1h30 da tarde, para que você possa fazer essa inscrição. Então, não perde tempo, porque vai ser um curso muito importante para quem quer trabalhar na área. O curso vai ser do dia 14 de dezembro até o dia 21. E todos que participarem dele vão ganhar também um certificado. Isso é muito legal, porque quando se mostra isso para a família, da criança que você vai transformar, mostra também que você se preocupou em fazer um curso importante como esse. Voltamos com vocês aí no estúdio. Show, Patrícia. Obrigado pela informação. Já fica o conselho para vocês de casa, quem quiser participar. E presta atenção, aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social. Vocês vão começar a receber a segunda parcela do 13º salário a partir desta segunda-feira. E essa distribuição vai até o dia 6 de dezembro. É possível consultar o valor disponível pelo aplicativo Meu INSS. O 13º salário é pago a todos os beneficiários da Previdência Social, sejam eles aposentados, pensionistas, titulares de auxílio-doença, de auxílio-reclusão e outros benefícios. Fica dado, então, o conselho. Uma notícia boa, né? Vai receber um dinheirinho a mais. E vamos para mais uma passagem de bloco. Daqui a pouco a gente volta com mais informação. Mas antes eu quero vir aqui ao telão, mostrar quem está conectado e sintonizado na audiência do 6 Horas Notícias. Quem vai aparecer no nosso telão? A Thalice do Iranduba, interior também, conectada, ligadinha com a gente. Olha ali a foto do telão atrás, a TV aparecendo ali atrás. Ou seja, ela está assistindo a nossa programação. Obrigado, viu, pela sua audiência. Próxima foto. A Débora e a Natália do Jorge Teixeira, também ligadinhas aqui. A camisinha do palhaço ali, olha. Jorge Teixeira, Alessandro. Olha que fofura. Alessandro também está no colo da mãe, não é? Assistindo a nossa programação. Próximo. Como é o nome desse rapaz? O senhor Ramos, do Alvorada, também conectado. Trabalha com televisores, não é? No concerto de televisores ou a TV está ao contrário? Não é? Tem que decifrar esse enigma. Freden e Bernardo, de Petrópolis, sintonizados na nossa audiência. Gente, é muita foto. Sempre que nós recebemos as suas fotos, a foto de você aí de casa, nós ficamos muito contentes, porque dá aquela sensação de que nós estamos sendo realmente ouvidos. E é isso, o nosso objetivo. E de que estamos presentes na sua vida todos os dias. Então, continua ligado na nossa companhia, porque daqui a pouquinho a gente volta com muito mais informação. Para quem gosta de música e solidariedade, na próxima segunda-feira, dia 25, o Abrigo Moacir Alves vai realizar uma audição especial para o coral de Natal. Quer participar? Já, já a gente vai explicar como. Não sai daí. Não sai daí.